No tag de volta! E galera, vamos falar desse jogo entre Grêmio e Juventude e também falar sobre Gaston Ramirez. Isso mesmo, galera. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o Grêmio e Juventude. Cara, não sei nem como é que eu tô gravando esse vídeo. Eu quase dormi, porque que jogo que... Meu Deus, cara. Sério, apavorante. Apavorante esse jogo. Primeiro tempo, parecia que o Grêmio tava muito superior. Segundo tempo, cara, o Grêmio dormiu, simplesmente dormiu no jogo. A entrada ali do Jean-Pierre e do Otaciano, eu até comentei no Twitter que se o Jean-Pierre entrasse com a mesma vontade do Otaciano, que o Otaciano entrou, velho, o Jean-Pierre seria um jogador perfeito, cara. Ia ser um dos melhores meias do Brasil, velho. Porque, olha, o Jean-Pierre tem qualidade técnica, ele tem visão de jogo, é um cara calmo, frio, calculista. Mas falta uma certa vontade nele, cara. Eu não sei explicar muito bem, mas... Ele... Falta aquilo que o Otaciano tá tendo. Só que falta no Otaciano muita, muita técnica, muita qualidade, né? E ele é um pouco afobado. Mas o Otaciano entra com muita vontade. Mas vamos falar, então, num contexto geral, como eu sempre faço, assim, né? Comentando de cada jogador, de cada função ali no time do Grêmio. Vanderlei, tá? Foi mais do mesmo. Deu alguns cagaços, né? Como aquela bola que ele tentou carregar ela pro canto pra passar pra alguém e acabou tocando pra fora do nada. E na cobrança de falta que ele ficou praticamente parado e quase levou o gol ali no final. Enfim, cara, alguns erros ali. Erros que ele já vem cometendo, né? Mas a gente vai ter que levar ele ao nosso goleiro. Não o melhor, né? Mas o menos pior do que a gente tem é o Vanderlei, de fato. Zaga, Jaramel e Kahneman incontestáveis, né? Sempre nos salvando. Não temos dúvida disso. Os jogadores sempre muito bem no jogo. Regulares, totalmente. Vitor Ferraz, que eu não entendo porque tá jogando de titular. Tem que colocar a Orejuela, cara. Tem que colocar a Orejuela, Renato. Da corda. Porque, mano, na moral, é inacreditável a diferença. Eu acho que se tivesse a Orejuela ali hoje, mano, poderia ter sido diferente o jogo, hein? Poderia ter sido diferente esse jogo, hein? Mas, enfim. Vitor Ferraz deu na marcação que era pra ser o forte dele. Não foi nada forte no jogo de hoje. Deixou umas marcações ali, uns jogadores passarem bem perigosamente. Então, é o que eu digo, cara. Então, treina mais a Orejuela pra fazer a questão mais defensiva dele, já que a ofensiva dele é muito boa. Lateral esquerdo. O nosso Diogo Barbosa. Jogou muita bola, gostei do que eu vi hoje. Claro, tem uma ou outra falha ali que ocorre, de não ter dado um bote certo. Mas é um jogador muito bom. Gostei de ver ele no jogo hoje. Com certeza, é muito melhor, tecnicamente, do que o Cortes. Nosso meio de campo. Hoje tivemos a presença, a surpresa de Mateuzinho, né? O Mateus Henrique voltou. Se recuperou da Covid. E o Lucas Silva também. O Lucas Silva com má vontade. Marcando muito. O Lucas Silva é titular absoluto. Não existe, né? Mateuzinho que... Me parece que ele... Cara, ele não vem numa... Ele joga uns jogos bem. Outros, nem tanto. Mas nesse jogo aí, ele deu bastante assistência. Teve um ou outro erro ali. Mas é um jogador também que, cara, é incontestável também. A qualidade dele, ele tem que ser titular também. Mas é um jogador que já vi jogar melhor, tá? Já vi jogar melhor. Vamos falar de Isaac. Isaac. Que jogador, meus amigos. Que jogador. Esse cara tem que ter mais sequência. Tem que ter mais sequência. Eu acho que... Nem que seja entrando no segundo tempo. Mas tem que ter, cara. O cara tem que entrar mais. É um jogador importante para o Grêmio. Terceiro maior artilheiro da temporada do Grêmio é o Isaac. Então... Tem que dar mais chance para o garoto aí. Nosso ataque. PP incontestável também. Jogou muita bola. Chamou na marcação. Puxou drible. Deu arrancada. É um jogador muito importante. Ferreira. Também, cara. Mesma qualidade. Mesmo estilo de jogo. Só que ainda com mais firulas. Mais... Ousadia, posso dizer assim. Que drible que ele deu hoje. Meus amigos. Meus amigos. Ferreirinha aí. Caramba, mano. É... É um negócio de louco. Para mim, ele é titular. Eu sei que tem muita gente que vai falar que tem que botar o Alisson. Não sei o quê. Cara, minha opinião é que eu gostaria de ver o Ferreirinha por mais jogos como titular. Diego Souza. É, Diego Souza. Pensei que tu ia jogar alguma coisa hoje. Pensei que ia fazer algo para o... Porque, né? O Diego Souza está ali, te olhando. E vai tomar teu lugar. E, cara. Depois do jogo de hoje, só deu para ver que não tem como continuar com o Diego Souza como titular. Realmente, o Thiourinho vai pegar fácil a vaga do Diego Souza aí. Diego Souza, mal demais, cara. Não consegue levantar uma perna. Recebeu uma bola cruzada do Tassiano. Lembrando que o Tassiano entrou com muita vontade, já tinha falado sobre isso. Ele, o Tassiano, deu um lançamento por cima da zaga. Diego Souza, cara. Foi nele a bola. Se ele levantasse um pouquinho o pé para dar um empurrão para dentro, era gol do Grêmio. Mas, o Diego Souza não está muito bem, cara. Parece que a fase dele foi o gauchão. E acabou. Então, o Thiourinho vai entrar muito bem aí no time do Grêmio. E, cara, foi um jogo pavorante, pavorante. Pensei que o Grêmio ia deixar empatar ou, quem sabe, ainda perder o jogo. Mas, ainda bem que a gente saiu com a vitória. E, agora, vamos para o segundo jogo com o Thiourinho. E, quem sabe, com o Gaston Ramírez. Isso mesmo, galera. Gaston Ramírez pode estar sendo anunciado pelo Grêmio amanhã. O site Samp News, que cobre as notícias diárias da Sampdoria, diz. Gaston Ramírez está pronto para deixar a Sampdoria. As duas equipes se acordaram. Os brasileiros devem pagar 2,5 milhões de euros. E, ainda, citaram que o Grêmio pode anunciar o Uruguaio amanhã. É isso mesmo, galera. Gaston Ramírez, então, provavelmente vai estar sendo anunciado pelo Grêmio amanhã. Grêmio e Sampdoria se acertaram. O valor que o Grêmio tinha falado era os 2 milhões de euros, né? Sampdoria pediu os 2,5. Baixou de 3 para 2,5. Que eu já tinha falado que eu achava que era o que ia acontecer. Porque, como o Grêmio queria pagar o teto de 2 milhões de euros. E o valor da Sampdoria era 3. O Grêmio já estava com esse recuo estratégico planejado. Do tipo, a Sampdoria vai chegar no valor de 2,5. Não vai querer baixar tanto para 2. E vai chegar nos 2,5. Na metade ali. E o Grêmio já deveria ter pensado. Ó, na verdade, o nosso teto não é 2. É 2,5. Então, 2,5 fechou todas. Então, vamos aguardar que Gaston Ramírez provavelmente estará sendo aí o novo meio de campo do Grêmio. O novo reforço. A gente estava tanto esperando. Ele vai entrar muito bem nesse time do Grêmio. O meio de campo de qualidade. Um armador ofensivo. É o que a gente mais precisa hoje. E com certeza vai agregar e muito. Mas, muito aí no time do Grêmio. Eu tenho certeza que esse meio de campo vai mudar muito a história aí para a gente conseguir almejar alguns títulos. Beleza? Galera, vou mandar um salvezão aí para vocês que comentaram lá no último vídeo. Por mais que eu não tinha pedido, né? Para vocês comentarem pedindo salve. Vocês pedem sempre. Então, eu vou mandar um salve mesmo assim. Salvezão, então. Salvezão, Frajola, WPP, Luciano Memes, KS Ninja, Gustavo Cápio, Furia da Noite, Douglas Figueiredo, Rafael Panegalli, Micael Silva, Miguel, Bruno Morigi, Marcelo Arran, para Florianópolis também, Andrei Christian, Rafael Souza Delomo, Júnior Souza, Paolo Ascense Lazeri, salve para a Soledade, Gabriel Borba, LS Coringa Free Fire, Bicho Véio, Kenan Souza, Gremista Apelão. Claro que eu já te mandei salve sim, Gremista Apelão. Várias vezes. Felipe, Frederic, Eliel Alves, KS Ninja, Marcelo Souza, Radunzo. Olha o Vitor Balzan voltando a comentar aí, mano. Salve, Minoteg. Estou gostando cada vez mais do seu trabalho e da qualidade de seus vídeos. Muito interativos e muito interessantes. Queria te dar uma dica, te dar uma aperfeiçoada nas edições para ficar com ainda mais qualidade do que está agora. Um abraço, tamo junto. Valeu, irmãozinho. Pode deixar que a gente vai fazer uma edição melhor aqui. É que eu faço os vídeos de forma mais rápida aqui, né, mano? Para a gente fazer os vídeos mais dinâmicos para sair mais rápido para vocês. Mas com certeza eu consigo aí dar uma melhorada, colocar mais algumas imagens, mais alguns efeitos aí para agradar vocês. Fechou? Então é isso aí. Guilherme Bortoloso, Alan Daniel, Pedro Vassola, Alvaro Zera, Lolis Nett, Everton Goulart, Eric Luiz Trader, Bruno Nathanael, Mundo Fire, Fortnite Dudes, Nelson Pocelli, Pocelli, Desculpe, Zezinho Gomes, Alânio Cândido, Amante FF, BR470 e Anderson Dornelis. O Anderson Lodge, Porto Alegre. Mano, muito obrigado, gurizada. Salve para todos vocês. Se inscrevam no canal, deixem o likezão que fortalece demais. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, também me sigam lá no Instagram, Marlon Ntg. Para ficar legal também me seguem no Twitter, que é no Tag Foot. Fechou, gurizada. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Boa noite. Falou. Fui. Fui.